O presidente Lula está em Bruxelas, na Bélgica, para a cúpula que reúne países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos e da União Europeia. Quem acompanha tudo e traz as informações é a repórter Vanessa Casalino. Oi, Vanessa. Oi, Vanessa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Agora, pouco mais de uma da tarde, aqui em Bruxelas, o presidente Lula está já em seu quarto compromisso oficial. Está sendo recebido aqui no Palácio Real pelo rei belga, Filipe, e também pelo primeiro-ministro, Alexander de Cru. Antes disso, no hotel em que está hospedado, aqui em Bruxelas, o presidente recebeu a primeira-ministra de Barbados, Mia Mutley. Mas o dia começou com uma agenda no âmbito da União Europeia. O presidente Lula teve um encontro com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Nesse encontro, o presidente disse que o Brasil está afastado, ausente da política internacional, há seis anos. E que agora está de volta para retomar um protagonismo de forma central. Lula disse ainda que o Brasil quer discutir mudanças climáticas com a União Europeia. Lembrou que 50 milhões de pessoas vivem na região da Amazônia e que é preciso conciliar meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Acompanhe. A transição energética e a transição climática, a presidenta, passa a ser uma prioridade do nosso governo. Esse é o assunto que eu sei que é de interesse da União Europeia, é de muito interesse do Brasil. E este ano, ao apresentarmos agora, no meio de agosto, um programa de desenvolvimento do Brasil, estará incluído nesse programa, um grande programa de transição energética, programa esse que nós queremos convidar a União Europeia a participar. Depois disso, o presidente Lula participou da abertura do Fórum de Empresários, CELAC União Europeia, onde a União Europeia disse que vai fazer investimentos, anunciou um fundo para a América Latina. O presidente Lula falou sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia, fez menção a ele, dizendo que é preciso respeitar a autonomia das partes nesse acordo. O presidente destacou também as compras governamentais, um capítulo importante, caro ao Brasil nesse acordo, dizendo que as compras governamentais são importantes para a política industrial brasileira. Lula disse ainda que em poucos dias o Brasil vai anunciar um plano de investimentos para reduzir os gargalos da nossa economia. E, claro, falou sobre o protagonismo da América Latina. Acompanhe. Precisamos enviar ao mundo um sinal de que as duas regiões da importância estratégica da Europa e da América Latina e Caribe estão comprometidas com uma agenda promissora. Uma agenda de paz, de cooperação, de ampliação do comércio e dos investimentos de geração de empregos e do crescimento sustentável. O Brasil está fazendo a sua parte com uma estratégia de longo prazo, focada na credibilidade, na previsibilidade, estabilidade jurídica, estabilidade política, estabilidade econômica e com estabilidade social. Tchau!